A polícia prendeu 42 quilos de drogas hoje no porto da Manaus Moderna. Os entorpecentes estavam em embarcações que vinham de Tabatinga e Tefé. O repórter Bruno Fonseca tem mais informações. É isso mesmo, Marcela. Durante os trabalhos de investigação da polícia em uma embarcação vinda de Tefé, no município distante, 523 quilômetros aqui da capital, os policiais prenderam em flagrante Adriano Pedro Moreira e Vanderlei Alves Paulino, em posse de 40 quilos de maconha do tipo skunk. No momento que nossos policiais adentraram no barco, próximo ali à Ola de Manaus, identificamos que os dois indivíduos que já eram indicados para a nossa investigação se distanciaram das malas e tentaram empreender fuga numa pequena embarcação que encostou ao lado do barco de recreio. Quando essa embarcação presenciou a lancha da polícia civil, ele automaticamente se evadiu e os dois indivíduos permaneceram na embarcação sendo detidos naquele momento. Em continuidade, os policiais encontraram 2 quilos de cocaína em uma outra embarcação vinda de Tabatinga. Essa droga também vinha numa embarcação de recreio. Vale ressaltar que a diferença é que nessa de Tabatinga era cocaína, 2 quilos de cocaína, que estava acondicionado no depósito da embarcação, onde tinha os gêneros alimentícios. Diversas caixas para dificultar. Os 42 quilos de drogas estão avaliados em 200 mil reais. Os dois vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. O número de pessoas que usa o ônibus na capital diminuiu 20%. É o que diz o Sinetran, o sindicato que representa as empresas de transporte público. Os empresários atribuem isso ao uso dos aplicativos de transporte. Será mesmo? Os repórteres Valfran Leão e Marquilze Pereira foram buscar a resposta. Um ônibus para e uma multidão se aperta para entrar. Difícil imaginar que o número de passageiros diminuiu vendo isso acontecer, né? É assim todos os dias nos cinco terminais de ônibus da capital. Muitos passageiros e uma longa espera pelo ônibus que já chega lotado. Não tem outra opção. Aos poucos, quase todo mundo consegue embarcar. Mas logo a plataforma está lotada de novo. Todos os dias esse pedreiro espera quase uma hora. E gasta sabe quanto com a passagem? Quase 10. E as condições dos ônibus? Valem a pena? Precário, precário. Às vezes até fica no caminho porque não tem condições de continuar. Aí tem que pegar outro. Aí aumenta o nosso orçamento, né? E o ônibus que leva o trabalhador é o mesmo que embarca gente mal intencionada. A violência dentro dos coletivos assusta. O medo é terrível, né? A Bruna já foi assaltada duas vezes. Se pudesse, não andava de ônibus. Mas não tem outra opção. Foi no 016, eu estava vindo do trabalho. Aí o assaltante entrou, botou a faca aqui e eu fiquei sem ação. Só fiz entregar tudo. Para diminuir o tempo de espera, tem gente que usa o aplicativo Cadê Meu Ônibus. Mas nem assim o estresse diminui. Agora eu perdi um porque foi muito lotado. Aí agora eu estou esperando o próximo. E que tal deixar o ônibus e usar os aplicativos de transporte como Uber? Vamos ver se vale a pena? Não, não é tão econômico quanto ela imaginava. R$ 22,14. Não dá, né? Não, para mim não dá. Porque eu faço duas viagens. Eu pego dois, pego um ônibus de lá do meu bairro para chegar aqui e outro daqui para ir para o Alvorada. É, nem sempre usar o aplicativo sai mais barato. Só se for três, quatro pessoas aí compensa. Porque se de manhã cedo as corridas são até mais caras do Uber. A maioria dos passageiros que passam pelos terminais pega dois, três ônibus. E tem estudante que economiza com a meia passagem. Inteiro, se fosse uns 230 mais ou menos. Com Passa Fácil, eu gasto 20 só por semana. Em Manaus, em 2015, 17 milhões de pessoas usavam ônibus. Agora são 11 milhões de usuários. Os empresários atribuem essa redução de cerca de 20% ao uso dos aplicativos de transporte. Ao longo dos últimos dois anos, principalmente, houve o crescimento acentuado do transporte clandestino, de outros modais, como é o caso do Uber, mototáxi, táxi-lotação, etc. E também uma crise econômica bastante severa. O Alexandre, que trabalha para Uber, até tem pego corridas de passageiros que usavam ônibus. Eu fiz mais ou menos umas dez viagens. E sete deles eram de pessoas que precisavam de um ônibus e não chegou no horário. E acabaram optando por esse meio de transporte. Mas, para esse engenheiro de transporte, esse é o menor motivo para a redução na quantidade de passageiros. Quem é que tem que levantar os dados? O município. Então, se temos uma perda de 20% dos usuários pagantes, quem deveria ter garantia de que esses 20% é efetivo é o município. É o poder público, não é? Ele que deveria estar levantando esses dados. Bom, então temos, primeiro, serviço ruim e condições precárias dos ônibus. Depois, violência nos coletivos. Tarifa entre as mais caras do país. Outras alternativas de transporte. Não podemos esquecer do desemprego. E o aumento da frota de carros. Se nós temos uma perda de 20%, não é nada absurdo por conta de todos esses fatores que contribuem negativamente para o desempenho do transporte coletivo e a satisfação dos seus usuários. Em 2015, a frota de carros de Manaus era quase de 700 mil veículos. Hoje, está perto dos 750 mil. Para a Comissão de Transportes da Câmara, a redução na quantidade de usuários do transporte coletivo, nada mais é do que um argumento dos empresários para justificar o aumento da tarifa lá na frente. O Sinetam precisa fazer a sua parte. Melhora a frota, melhora a qualidade. É que nós estamos usando o aplicativo porque o sistema está péssimo. Eu nunca vi dizer que empresário trabalha todo o tempo no prejuízo. Eu não vejo nenhuma empresa pedindo para sair. Eles negam. Isso não é uma saída inteligente. Em que pese a possibilidade de haver um aumento da tarifa técnica, sendo ela coberta em parte por subsídio. O que implicaria em ausência de impacto para o consumidor. O que menos os passageiros querem hoje é pagar mais por algo que não funciona. Com certeza. O Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h20. Até lá. O Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h20.